Você já conhece o CS.money? O maior e melhor site de troca de skins do mundo. Várias opções de skins pra você fazer o seu trade. Você também pode vender ou comprar suas skins no site. 100% seguro, site super confiável. Link na descrição, galera. É nóis. E aí, galera. Tá pensando em vender suas skins pra tirar uma grana? Melhor lugar pra fazer isso é na neststore.com. Pagamento à vista, você envia o seu skin e eles enviam o dinheiro. Mais de 6 mil avaliações no Facebook e loja 100% confiável pra você fazer isso. Eles estão nesse ramo desde 2008. Nós aqui do fábrica já vendemos para eles e foi tudo certinho. Eles também compram inventários completos, tanto de CSGO quanto de Dota 2. Negociação pelo Facebook super rápida, só você enviar o seu inventário e pedir uma avaliação. Link na descrição, galera. Primo, vou comer com você. Vou te dar PFCT e chamar atenção pra você. Gostou? Beleza. Estão firmeza. Meu TEDx5. Ih, esqueci de comprar uma bomba. Os caras vinham na live, mano. Certeza. Passou, passou com a perna agora. É BBB. Bora, bora, bora. Azeidou, azeidou, padrinho. Toma a palinha. C4 caiu aonde? Opa, tem um cara aqui, hein? Ai. O cara nem tinha visto a C4 ou voltou de besta? Ai, não sei, não sei. O objetivo foi boa, mas eu concordo com você. E aí, tio? Vai jogar. Que, meu mano. Vai brincar na deserta? Nossa, meu amigo. Essa aqui foi pra vocês, hein? Desculpa aos nossos fãs pelo resultado pobre. Espero que possamos ficar melhores, né? Assim, melhorar no futuro. Vamos ver o que acontece. Não me segue. Ah, mano. Sai fora. Tudo se encaixou. Tudo faz sentido agora, Gal. Porque o MTZ é um time muito agressivo, com vários atacantes, vários cachorros. Sim. Inclusive, temos um jogador que é um latido no serve. Ah, com certeza. Tudo tranquilo. Eu tô triste, mano. Eu tô triste, mano. Eu tô triste, mano. Eu tô nem namorado. Ah, eu tô nada. Eu tô chodeiro. Já bebi. Tá que pariu, velho. Nem, nem eu visto isso, não, velho. Completamente errado. Por isso que eu, eu, eu... Você pode me dar essa W aí, ô, verde. Eu pego a meio. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Não. Aqui. Que isso? Que isso? Tá gado no rato, Diogo. Tá gado no rato. No rato, Diogo. Vai por trás, você burro. Você burro. Já passou pra liga, Diogo. Já demorasse. Já perdemos round já. Já perdemos jogo já. A oportunidade de matar um cara de graça, você já perdeu faz tempo. Eita, eu já matei ele, já. Nem vi. Ele vem aqui. Isso. Boa, fecha. Salve, Clu. E esse cheirinho de cu virgem? É seu? Não. Tá que pariu, velho. Olha quem chegou. Ah, ô, ô, minha W aí, cadê? Ô, irmão, a W é minha, cara. É sério mesmo? Ah, nós cobra, nós cobra. Ah, nós cobra, nós cobra. É, eu sei, mano. Ninguém respeitar a história. Tem que respeitar. Tem que respeitar que... Mas é, mano, mas é de quebrada, né, Gal? Tá ligado, pai? Nem quero ver se alguém vai ter coragem de soltar esse vídeo aí, velho. Tá ligado um pouco, na boca. Vou ficar pulando dentro. Tá direito aqui. Não, é um tóxico. Já me viu. Ah, relaxa, mano. Se ele é pra aqui, eu mato ele. Tá, só tô veitando. Dois, dois galpão. Cuidado rua. Boa nada ainda. Quando der tiro, eu vou. Ah, o que fizeram pegou ali, né, mano? Nossa, impressionou na hora e me deu uma. Vamos lá. Puxamos fundo aqui, galerinha. B, hein? É Bzinho, é Bzinho. Tomou as terras, já. Nossa, eu vou chapar uma HE aí, mano. Ué, é B mesmo, viu? Tô no meio, velho. Tá todo mundo... Tô no meio, 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 tá todo mundo... o chat agora tava do lado coladinho de costa o